Olá, meu nome é Luciano e eu sou o videomaker na Hotmart. Minha missão hoje é te mostrar como criar quizzes dentro da sua área de membros, o Hotmart Club. O seu primeiro passo é logar na Hotmart usando o link app.hotmart.com. Depois, lá em cima, do lado direito da sua tela, vá até o menu Naveg. Procure por Hotmart Club e clique nele para acessar. Prontinho! Agora clique em Produtos no menu lateral esquerdo e escolha o produto desejado. Clique em Adicionar e depois em Quiz no módulo em que deseja incluir o questionário. Na próxima tela, escolha entre um quiz tipo exercício ou tipo perfil. Dê um nome ao seu quiz e preencha a sua descrição. Agora, defina se o seu quiz terá uma liberação programada. Na tela seguinte, você deve configurar as perguntas do seu questionário. Quando terminar, clique em Salvar. Ah, e não se esqueça de publicar para que o quiz apareça para os seus alunos. Se precisar de mais alguma ajuda, estamos à disposição. Acesse a nossa central de ajuda e confira todos os nossos tutoriais. Abraços!